Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo Aquele simples e sincero salvinho Inscreve no canal se for de vídeo, deixa o like zão malado Fui encher o tanque ali mano, de maior trampo Agora vim encher os pneus aqui Que eu tinha esquecido de calibrar os pneus mano Sem base Calibrar os pneus aqui, o celtão tá cheio fi Não completei o tanque tudo rapaziada Começou a vazar um pouco, mas ó Tá bom né Só calibrar os pneuzinhos E marcha A minha vai sair três horas também, já vou com os caras lá Eu vou sentido, já é caminho já na rodovia Vem acompanhando Tamo junto, escreve com a nossa coisa, deixa o like zão malado Marcha no que é rapaziada Vambora, chegando lá, vou postar os vídeos pra vocês Vem acompanhando aí Foi apesado Você tá doido, vambora Marcha, tamo junto Filhinha, tem até filhinha pra calibrar o pneu agora Você tá doido Só salvinho rapaziada Boa pra nós Mano Já tamo aqui no posto 340 Vou falar que é o posto 340 né mano Eu nem sei onde é Tem sentindo a churrascaria ali Vamos aqui mano Você tá doido Olha o celtão aí Que isso viu filho Acompanha no Instagram lá rapaziada Geral já tá acompanhando lá Já tá frequentando a rodagem Ainda faltam 122 km Mas já já tamo chegando viu Já já tamo chegando rapaziada É rodagem viu O Balguer é rolê pra caralho Caralho mano E outra O Balguer é pancadona no chão mano Tá ligeirão Foda viu Olha os caras passando Tudo bom E vamos que vamos rapaziada O Pretinho tá tendo Se liga só Barachocão Esqueça filho Esqueça tudo Vou tirar até a foto de capa aqui já Até a foto de capa A minha lá atrás Espera a minha Dá licença dali Que eu vou tirar a foto Olha aí filho Você tá doido Olha como é que ela vem Toda trabalhada Esquece Marcha no que é rapaziada Vem acompanhando mano Inscreve no canal Esqueça o like Acompanha O trabalho de ver Se vai comer alguma coisinha Leva um descuidinho Vai comendo E é o jeito Você tá doido Vimos na rodovia aí Mostrado Esquece Acompanha no Instagram lá Dá uma respiradinha Dá uma esfriadinha também ali né No carro O bolachão tá estralando mano Aí dá uma esfriadinha Parar um pouco Daqui a pouco A gente tá com a marcha de novo aí Vem acompanhando Rapaziada Chegamos viu Como foi Você tá doido rapaziada O bagulho foi louco Mano Dá uma atenção Mano grudou uma pedra de baixo Sem maria Você tá doido Mas chegamos no rolê Cadê uma arregaçada boa Mas chegamos viu Daquele jeitão Mas chegamos Calma aí no rolê Vamos entrar agora aí Pra você ver Pedir a minha Pra ir gravando O bicho aqui já amassou Já Espancadona no chão Falado ali Foi tudo Você tá doido Pedir a minha Pra ir gravando O bicho Ela deitou no chão Fala um pouquinho Qual que é a sensação De viajar De carro baixo Maravilhosa Fala a verdade Não é não Esquece Rapaziada O bagulho é louco Na fixa zona ainda Esquece Vidrozão caído O bagulho é louco O carro vem gostosinho Da altura mesmo O bagulho bate pra caralho Chegando ali agora Ela foi Virar pra entrar aqui Passamos direto Voltamos Homem né Cabeça dura Entramos Pedrona monstra Batu embaixo Mas estamos aí no rolê Chegamos graças a Deus Espera abrir o portão Pra nós entrar aqui O couro tá comendo Lá embaixo Pelo jeito Marcha filha Esqueça Você tá doido O carro tá estralando Bolachão Mas nós é Pelo cidadão Chegamos Pelo louco Pra você mano O bagulho não é fácil não Mas Você pode animar não Rapaziada É marcha Vambora Acompanha aí rapaziada O vídeozão rápido Eu vou estar soltando Vários vídeos pra vocês Durante o dia aí O que você acha Nego do encontro Tá cansado Você é louco Roupa aqui Roupa lá atrás O bagulho tá louco Cheirão de combustível Já tá chapada Que o mano quebrou o bagulho de novo O mano quebrou o bagulho de novo Mas tá bom né Ai ai Quebrei agora? Camisetona capeta né Esquece Tá calor aqui né mano Vamos entrar no evento Vamos ver de qual é que é Então acompanha mano Deixa aquele like Escreve no canal Se não for inscrito E é marcha viu Você tá doido Vambora aí Que Deus nos abençoe Abra o portão Pra nós entrar Chegamos no roleto Já vou chegar Já vou gravar um monte Pra vocês já Esqueça tudo Vambora Escreve aquela coisa Que Deus queira Que Deus queira Que Deus malar Tamo junto Chama Malcoca Tamo chegando